E aqui nós estamos no Morro do K2, lá em cima está nosso salva-vidas Que tá esperando alguém morrer, pra ele socorrer E lá embaixo aí vem um bobo do Juliano Que vai cair Só porque riu da minha cara E aí vem ele, ele vem rasgando Olha a água, galera! Você ligou? Assim que é foda, meu filho